Otávio Fonseca, da Ortovip, ajudando a gente a cuidar muito bem do nosso sorriso. Então, os cuidados que você precisa ter no seu dia a dia, a gente está falando hoje também. E mostrando como que realmente o implante pode mudar a vida de uma pessoa. Eu preciso fazer um agradecimento. Ô, Fernando, eu vou pedir... Ô, Fábio, mostra aquele moço que está ali, ó, ali atrás, assistindo. Quem que vai conseguir mostrar? Beijo para o Zé Newton, que é um querido. Ele está aparecendo. Falando nisso também, eu vou falando nisso por conta do Zé Newton. Ele sai de Taubaté, vem para ver como é que está o equipamento. Obrigada, viu, Zé, meu querido? Bonito, Zé, né? Ele é bonitão. Ele é gente bota. Está cheio de mulher atrás, Zé. Eu sei. Obrigada, viu, Zé, que cuida da gente com muito carinho. Bom, a gente vai conferir agora a pergunta do Jonathan para o doutor Sorriso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou em uma viagem nos Estados Unidos, aqui em Miami, e eu gostaria de saber se caso um acidente que quebrasse o meu dente, alguma coisa do tipo, eu deveria voltar para o Brasil e esperar para poder passar com um dentista de confiança. Gente, a gente está internacional, eu não sabia que era de Miami. É o povo do Face, um beijo para a saúde do Face. Tudo depende da emergência, né? Eu acredito que você devia procurar, em primeiro momento, procurar um cirurgião dentista. E quando a gente viaja, a gente sempre viaja com seguro, né, para essas emergências, né? E você vai ser atendido de forma emergencial. Já aconteceu isso com um paciente meu, que estava até morando, fazendo doutorado lá. Ele foi atendido de forma emergencial e depois veio fazer o tratamento aqui no Brasil, que os americanos que dizem, né, que os nossos técnicos, os nossos cirurgiões dentistas são os melhores do mundo e o preço é muito mais acessível do que lá. É verdade, tem gente que vem para cá. Exatamente. A Paulinha, minha amiga que mora lá, ela vem para cá. Só para isso. Só para cuidar do dente. Não, mas foi interessante que eu estive lá recentemente e eles comentam. Recentemente, domingo, que você chegou, né? E eles me conversam, não, você é brasileira, dentista? Nossa, vocês são os melhores dentistas do mundo, né? É muito gratificante, sim, porque realmente nós somos bons técnicos. Exatamente. Bom, agora a gente vai ver, lembram da foto da Isabel Aparecida, né, que o doutor mostrou? Vamos ver como é que ela ficou. Mostra aí, Igor, para a gente. Olha isso, gente. Olha a diferença, Luquinha. Que lindo, assim, olha. O que o senhor fez aí? Olha. É, o interessante é que você reabilita, né, só. Você reabilita não só os dentes, mas a técnica é para você reabilitar a altura, né? Enfim, você dá um sorriso novo para o paciente. Mas o que eu acho bacana, lógico, a gente gosta muito disso, mas olha a face dela na próxima foto, acho que vai mostrar. Olha essa face. Ela fez cirurgia plástica, parece, não parece? É. A cirurgia plástica é brinde da casa. É brinde da casa. E devolve a mastigação que pode evitar problemas de saúde, né, doutor? Isso que é mais importante. Eu sempre digo para os meus pacientes, nós começamos a vida pela boca e vamos terminar pela boca, né? Então, manter a saúde bucal a qualquer tempo é essencial, mas principalmente na nossa última etapa aqui, né? Exatamente. Está chegando mais perguntinha, Luquinha. Tem sim. O Elton de Guaratinha está perguntando o seguinte, doutor, por que eu escovar os dentes ou a língua eu tenho muita ânsia? É verdade. É comum isso acontecer? Não é comum, mas isso pode acontecer individualmente com alguns pacientes, com algumas pessoas, tá? Ao escovar o doce da língua, enfim, até contato com muito líquido e tal, dá uma sensação de ânsia. Não é comum, mas isso acontece e não é, teoricamente, não vejo nada de anormalidade. Agora, se você tem alguma dúvida mais assim, procurar um profissional para ver se é, mas normalmente isso pode acontecer, sim, com algumas pessoas. Eu tenho uma conhecida que desde pequena, é péssimo, ela tem que esperar um pouquinho de manhã para escovar o dente e ainda assim tem muita ânsia, muita ânsia. Bom, e por falar em sorriso, né? Você quer mudar o seu sorriso? Não é difícil, não. O sonho pode se tornar realidade, porque há mais de 19 anos aqui na região, a Ortovip do nosso querido doutor Sorriso tem uma equipe completa para cuidar de você, seja qual for o seu problema e tem tanta gente feliz com a Ortovip. Dá uma olhadinha. Meu nome é Marco Antônio, eu tenho 58 anos, eu fui indicado através da doutora Ana Graça. Eu fui procurá-la para fazer um tratamento, ela fez o tratamento e na medida que ela fez o exame, ela identificou a criticidade da minha gengiva, da minha situação óssea, né? E aí chegou a conclusão que seria a melhor alternativa eu fazer esse implante de protocolo. E assim ela me indicou para vir aqui conversar com ele, para ele dar mais detalhes. E conhecendo o trabalho aqui da clínica, né? Eu fiquei bem mais tranquilo. Tudo aquilo que ele expôs, tudo aquilo que ele mostrou para mim, tudo aquilo que ele conversou, ele o fez, né? Junto com a equipe toda. Quando você realmente sente o que eu senti, passa o que eu passei, né? Fica fácil de você indicar, conversando em casa com a esposa e tudo, com os familiares que ligavam, perguntavam. Nossa, já estou de dente novo, já estou comendo, já estou rindo à toa, né? E todos os contatos da clínica você encontra no site ortovip.com.br E a polícia espanhola interceptou o primeiro submarino vindo da América Latina, usado para contrabandear drogas para a Europa. O narco-submarino, como eles estão chamando, veio da Colômbia e nele foram apreendidas 3 toneladas de cocaína só. Olha a estrutura e o dinheiro que se gasta. Eu não sei quantas toneladas foram apreendidas no Porto de Santos também, mais uma vez. É, lá sempre tem, né? Essa época de final de ano é triste. É só procurar um pouquinho o que eles acham, né? Bom, no próximo bloco tem mais informação para você, mas agora tem carinho que a gente ama. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Estou aqui fazendo almoço ligado na Band. Se você voltar para ela...